Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu quero falar então da bomba arbusteira que ela foi lançada hoje, beleza? É o item que o nome já diz, quando você joga, dropa um arbusto bem grande. Lembrando que o arbusto pode ser fixado em veículos, incluindo também as motos. E permite você levar 4 por slot na mochila. Se eu não me engano, quando você encontra em pilhas de 2, você pode levar 4 por slot. Comenta aí se você já jogou com esse item, o que você achou dele. Não causa dano nos oponentes, tá? Eu tinha falado pra vocês que vazou lá as estatísticas e poderia causar dano, mas não causa, né? De fato é só um arbusto mesmo, certo? Bom, o item é muito bom com a perk que você se cura no arbusto, mas além disso não houve tanta utilidade assim do item, pelo menos na minha opinião. Mas se você curtiu, comenta aí o que você achou, né? Se você achou legal no modo sem construção, talvez seja um pouco mais útil. Enfim, pode comentar aí a sua opinião. E olhem só, mas outra parada interessante é com relação ao dono de Mostardão. Eu comentei com vocês alguns dias atrás que ele mudou o seu local do Twitter para o Oceano Azul. Poderia ter alguma relação aí, talvez, com o The Kid Laroi, não sei, algum evento importante no jogo. Mas agora ele mudou de novo, tá? A gente pode ver que agora o local dele do Twitter é The Frozen Place, né? Que traduzindo, significa o lugar congelado. Ele mudou também o banner, né? A gente pode ver que é neve, então, né? Tem relação com esse local, congelado, logicamente. E ele também tweetou, eu quero tudo isso. Isso foi tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Mudou o banner, o local, ele tweetou isso aí, né? Tudo ao mesmo tempo, com certeza, né? Tem alguma ligação. A imagem, o local, né? Claro, né? Tem ligação ali porque é gelo e tudo. Mas nessa frase, eu quero tudo isso. O que será que significa? E bom, manos, com certeza, né? Isso tem relação com algo importante, né? Ele tinha mudado o local para o Oceano Azul. Agora, o lugar congelado. Será que tem relação, né? A galera já tá falando, talvez, com o mapa aí da próxima temporada. Ou até, né? Mudanças no mapa aqui ao longo da primeira temporada do capítulo 4. Pode ser que sim, né? Porque, com certeza, eu acho que é alguma coisa que vai acontecer em breve no jogo, certo? Quando ele geralmente muda o local do Twitter, é algo, né? Que não vai demorar muito pra acontecer. O que a galera tá falando que pode ter relação, né? Também só com o The Kid de LaRoy. Mas eu acho que agora, o lugar congelado, não tem relação com isso. Talvez o Oceano Azul ali, né? Tinha alguma relação com ele. Mas agora eu não sei, né? Enfim, pode comentar a sua teoria se você tem, né? Fica à vontade. E hoje, manos, foi liberado, né? Um novo estilo para você estar pegando da skin da Duda. O estilo segundo uniforme. Pra você pegar, né? Basta você ganhar 10 níveis de conta. Então, né? Se você tá afim de pegar, né? Tá aí, então. Já foi liberado, né? Mais um aí de meio de temporada. E outra parada que eu quero falar aqui com relação a estilo. É esse post aqui que eu encontrei. Que foi postado no Reddit. Em que o cara, né? Tá reclamando a respeito do estilo super nível. Especificamente do Eterno. Né? E esse é um assunto que já vai sendo comentado há um bom tempo aí, né? Que eu já falei aqui no canal. Que já faz um certo tempo, né? Que é porque talvez não tá dando muita bola pro estilo super nível. Né? Até que eu acho que os dessa temporada aí ficaram até legaizinhos, tá ligado? Mas enfim, esse post fala do Eterno que o cara, né? Tá reclamando que a espada dele, assim como também a Zadelta e a mochila, ficam super feias com esse estilo que você libera de super nível, tá ligado? Ou seja, eu dei uma olhada nos comentários e muita gente concorda com isso também, né? Você vai lá, né? Batalha, ganha vários níveis pra pegar esse super nível aí. Mas você basicamente não consegue usar com os outros itens do conjunto porque não combina, tá ligado? Fica feio. E de fato, se a gente olhar, olhem só a espada, não combina nem um pouco, né? Com esse estilo aí do Eterno. A galera, né? Comentou ali, talvez, uma possível solução da Epic, né? Tentar olhar sempre os itens do conjunto primeiro pra fazer o estilo super nível, né? Pra combinar sempre ali o que realmente faz sentido. E tem muita gente reclamando nisso, né? A galera fala que a Epic Games tem que olhar bem melhor ali a questão dos itens no geral do jogo. Não só, talvez, os estilos super nível, mas como tem as skins que a Epic vem lançando ultimamente, que é muito re-skin, tá ligado? Sempre o mesmo personagem, com roupa diferente, vou dizer assim. Porque skin, querendo ou não, é uma das paradas mais importantes que tem no Fortnite, né? Que atrai muita gente. É uma parada legal. Enfim, né? Só queria trazer esse assunto aqui à tona de novo. Se você já liberou esse estilo aí de super nível do Eterno, comenta aí se você também notou isso, que fica feio com os outros itens do conjunto. Se você notou outra skin também que não combina, né? Pode comentar aí sua opinião se você acha que a Epic tem que prestar atenção nisso mais na próxima temporada ou se você não dá tanta bola pra isso. E agora eu quero falar pra vocês uma notícia nem um pouco empolgante, que é sobre o adiamento do lançamento do modo Criativo 2.0, tá? O Ian Zitz fala o seguinte, ó. Lenda urbana. Porque realmente, né? O Criativo 2.0 agora chegou num ponto, né? Que ninguém mais acredita que de fato existe. Tim Sui, nesse old Epic Games, afirmou em seu Twitter que o Real Engine Fortnite, né? Como eu já falei, que é o Criativo 2.0, não chegará mais em janeiro. E agora foi adiado para março. Não foi nem adiado para fevereiro, foi adiado logo pra março, tá ligado? Então, tipo assim, né? A nossa última esperança era a atualização da semana que vem, dia 31, né? O modo Criativo poderia estar chegando já a semana que vem. Mas eu realmente não tava botando muita fé, porque quando chega, sei lá, uma semana do lançamento já começa a surgir alguma especulação, alguma coisa assim. E nada, né? Tava sendo comentado ainda. E agora, né? Confirmado que foi adiado só pra março. Então, é o seguinte, né? Era pra ter sido lançado o final do ano passado, né? Acho que no início já do capítulo 4. Foi adiado agora pra janeiro. E de novo, né? Foi adiado dessa vez pra março. Daqui a pouco vai chegar 2026. Não vai ter sido lançado ainda, né? Mas enfim, né? Coitado do modo Criativo 2.0, né? Não é lançado nunca aí. Vamos ver, né? Tipo, se diz aqui que vai chegar em março, talvez de fato chegue. Porque é o lançamento já da próxima temporada. Pode ser que se chegue junto, né? Aí com a temporada 2, faria bastante sentido. Mas enfim, é tomar que agora o Tim Sweeney não esteja trollando todo mundo mais uma vez, né? Espero que de fato em março esteja chegando, né? Não aguento mais ficar falando o adiamento desse modo, né? Que muita gente tá na expectativa do lançamento aí de uma vez por todas. E olhem só, rapaziada. Outra parada que o Anzitz fala aqui também é sobre um bug, né? Que tem relação com aquelas paradas da fenda que acontecem nas partidas, tá ligado? Que tem tipo, por exemplo, às vezes tem aquele encontro de fenda que aparece em várias lhamas. E também tem um encontro de fenda, né? Que spawna o banheiro químico. Com personagens ainda enfileirados. E no caso, né? Esse em específico foi desabilitado devido a um problema que teleportava os jogadores sob a ilha quando era destruído. Então tá aí, né? Se você encontrar esse aí com frequência na partida agora, não vai mais encontrar. Mas o encontro de fenda ali com as lhamas ainda vai estar rolando, né? Inclusive isso é uma coisa que muita gente nem entendeu que acontece ainda no mapa, tá ligado? Tipo, muita gente mandando imagem lá das lhamas, tipo, três lhamas de uma vez só no lugar. Mas é por causa disso, né? Enfim, né? Mas esse aí agora do banheiro químico, né? Foi desabilitado. Em breve, né? Vai voltar quando o bug for corrigido. E pra finalizar, né? Só alertando vocês que hoje, como é terça-feira, foi liberado então novas missões semanais. Lembrando, né? Que são missões aí que duram só uma semana, né? Então terça-feira, semana que vem, elas vão sair do jogo. Aproveita aí, né? Tem algumas missões, você consegue XP. As em vermelho, né? Do lado direito, como sempre, são para substituição. Tem missão também no modo criativo, né? Então só alertando, né? Caso você esteja fazendo bastante missão, que é o pau nível, né? Agora tem mais missões aí para serem completadas, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Fique ligado porque o Mostardão já está dando teasers aí pra gente no Twitter. O que será que significa o lugar congelado? O Oceano Azul, né? Muita gente relacionou com o daqui de LAROI, mas agora mudou de novo o local. Será que de novo tem relação com o show daqui de LAROI? Eu espero que não, tá ligado? Espero que seja um teaser aí, né? De algo mais grandioso aí no mapa, quem sabe um evento aí da história do jogo, né? Mas enfim, se você tem alguma teoria, pode deixar aí embaixo. Então é isso, mano, é aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.